Olha só onde eu tô, nosso sangue retornou Dois gigantes dispostos a batalhar sem parar Não haverá um lugar onde sangue vai jorrar Eu vou falar, pode criticar, pode haver até falhar Nós iremos se lutar, pois só um vai restar E o mundo se convora, hoje Deus não adora Não tente pedir, pois nada vai restar Essa é a vida que eu quero, pois agora é diferente Ninguém chega perto, me liberto das correntes Eu já não me entrego, pois agora é permanente E uma batalha de gigantes, só ganha um infelizmente Essa é a vida que eu quero, pois agora é diferente Ninguém chega perto, me liberto das correntes Eu já não me entrego, pois agora é permanente E uma batalha de gigantes, só ganha um infelizmente Batalhamos até o fim, não existe opção Algo que eu sempre quis, isso não abre o mano Bom preço pago pra minha alegria novamente E a alma cansa, mesmo assim não é o suficiente Proteja o que é seu, tente novamente Não se sinta fraco, lute para sempre Se sacrifica muito, coloque isso na sua mente Conhecimento eu penso nessa luta eternamente Eu não vou me entregar A minha força é tão gigante quanto o mar Por isso eu vou lutar, até o mundo acabar Vocês vão me escutar, não fazem a paz Essa é a vida que eu quero, pois agora é diferente Ninguém chega perto, me liberto das correntes Eu já não me entrego, pois a dor é permanente Uma batalha de gigantes, só ganha um infelizmente Essa é a vida que eu quero, pois agora é diferente Ninguém chega perto, me liberto das correntes Eu já não me entrego, pois a dor é permanente Uma batalha de gigantes, só ganha um infelizmente Se você é gigante, então vou ser maior Se o mundo quer me derrubar, eu não terei dó Sei que não estou só, luto pra proteger O que é importante pra mim, por isso eu vou vencer Uma luta antiga, perder eu não aceito Eu não pretendo desistir, vencer a qualquer preço Do medo impenetrável, minha fé é inabalável Como um tiranossauro, ninguém pra mim é pai